Quando eu entrei aqui na UFMT, eu conheci um mundo diferente do que eu vivia lá no ensino médio. Porque aqui é uma universidade grande, primeiro um espaço bem maior do que a escola que eu estudava, e pessoas diferentes, de todos os estilos, de várias opiniões. Então, assim, no início eu falei, nossa, onde que eu cheguei, né? Mas aí eu fui entendendo a dinâmica da universidade, fui conhecendo professores, e fui sentindo uma certa liberdade de pensar, eu vi que eu podia expor minhas opiniões, e o curso de letras me deu muita cultura, muito conhecimento e muito relacionamento também dentro da instituição. Dentro do mestrado em História, eu consegui unir duas coisas, que é trabalhar com a história da cidade e trabalhar com a língua francesa. Então, assim, isso pra mim é uma realização, tanto pessoal quanto profissional, porque daqui pra frente eu pretendo continuar trabalhando nessa área. Então, a universidade abriu uma porta muito grande pra mim. Eu acho que a palavra que define a maior é liberdade. Aqui dentro, o estudante é livre pra discutir situações, desde arte à política, tudo. Aqui você é livre pra se expressar, pra falar o que pensa. Então, eu acho que esse é o grande, pra mim, a grande diferença da universidade pública. Hoje eu tenho uma grande amiga, que é colombiana, que é minha colega de sala de aula, do mestrado, que é a Maria Isabel. Então, assim, a universidade me proporcionou fazer um intercâmbio sem sair, na verdade, do lugar, porque ela me passa uma cultura que eu jamais teria acesso, talvez, ou teria oportunidade de conhecer. Eu sou essa Débora porque eu recebi, em partes, a formação aqui da UFMT. Então, eu sou muito agradecida e eu acho que eu tô aqui de novo porque foi bom. Então, se tivesse ido ruim, eu não teria voltado a essa instituição.